E aí, meu filho, peraí, isso aqui é um workshop, é, oxi E aí, tabacodinho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje é com ele, V12 Batera que tá arregaçando tudo O cara tá postando muitos conteúdos novos lá no canal dele E como de plástico, a gente não pode deixar passar A gente tem que tá fazendo essas análises Essas reações e hoje é com ele Então eu vou logo soltar a vinheta Ô, tabacodinho, solta logo essa vinheta aí correndo Tô pra brincadeira não, vô Então vamos embora galera, antes de mais nada eu quero mostrar pra vocês o seguinte Se liga nessa frase aqui ó O que que tu achou? Tu gostou? Então deixa eu te mostrar essa outra Batera, eu quero saber de você, você tá conseguindo aplicar alguma desses tipos de frases que eu mostrei aqui? Tá não? E criar a sua própria frase? Legal assim, né? Você consegue essa pegada, você consegue Meu parceiro, eu estou com o meu material completo de aulas agora com a promoção absurda De 497 por 127 reais Vai ficar disponível somente até o dia 10 Então se eu fosse você, eu clicava agora nesse link aqui E clicava e comprava, viu meu parceiro? Se não vai ficar pra trás, vai ficar... Eu não digo nada, tu vamos embora Dá-lhe, ó, 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 dá-lhe play, velho Não tem ninguém aqui, vamos embora V12 é sempre doideira, velho, tocando É sempre algo novo, tem um parceiro de bebida pra carcer aí V12 é sempre doideira, velho, tocando Cara, que som lindo de caixa, meu filho É, olha, olha Batatutu, catutu Ei Pera aí, meu filho Entendendo, ó Uh Ah, meu filho Pera aí, isso aqui é um workshop, é? Oxi Meu parceiro, vai devagar, meu filho Tá desgracento, dá Olha isso aqui Tu é nóis, não tem nem o que foi que ela brincou aqui, meu filho Eu vou ficar na minha aqui, senão eu vou perder meu emprego Isso é doido, né? Ah, me estiga, meu filho Estude não, estude não, você fica aí na sua... Na sua... Não tem ganho nada Vai estudar não, fica perdendo, só falei, não tem ganho nada Olha Uh Ué, doido é muito balanço, velho Ha, ha, ha Que sobe, velho É, doido Eu gosto da linha tecla, velho Esse é o forte, mano, vai, velho V12 Batera aqui na telinha, meu filho Não, esse cara, toda vez que ele vem, ele apronta alguma coisa Mas pensando que tá acabando por aqui, é? Ah, não, vamos pegar o outro vídeo pra gente analisar essa cipoada Só bora Vamos embora, vídeo 2 aqui na telinha Dá-lhe play, meu filho Aí, viu? Eu tô doido, cara, que vira, sabe? Cara, que massa, né? Aos poucos, os Bateras vão se dedicar aqui, né? Esse lance de produção, né? Ó, pontozinho na banda Sendo diretor da banda, é muito top, velho Eu gosto demais de ver meus amigos Meus colegas, meus companheiros Evoluindo nessa parte também, né, velho Muito importante isso pra nossa classe Pra nós uma fera, é geral Cara, aqui tá um calor Eu tô derretendo, meu filho Já é outra caixa, né? Ele gosta muito desse som bem sequinho, ó Domingo, hein, velho Bicho, é swingado, meu filho Conduzindo a banda Que top, velho Que top, velho Poli Poli Meu filho Pera aí, meu parceiro É três horas de fase Puxi Pera aí, eu tenho que voltar lá um pouquinho pra cá Pera aí, eu vou botar no começo do vídeo aí Ela tá fazendo a viada Que doideira Olha, um, dois, três Começou agora Vai terminar amanhã, olha Ei Só prazo, meu filho Ele tá fazendo a comida Se é doido Se é doido, é doido mesmo, hein Ai, só, Ju Só conheço essa parte da música Caramba Ele usa Ele tá usando a caixa no lado direito, velho Bonzinho pra tocar ali Vamos, meu filho Cara, se fosse eu A raiva era a sua A raiva teve a primeira nota até a última Estou chorando Vamos, Li Ui, Li Tem nem pôr nada aqui Como é isso aqui? Ele foi dar uma Tava sem microfone, velho Então é isso, galerinha V12 Batera Aqui na telinha do canal Cara, muito top Ele sempre inovando Sempre com alegria Sempre levando o alto astral Levando a sua verdade Eu, particularmente, sou muito fã do V12 Eu gosto muito de ver ele tocar O cara tem muitas ideias que ele faz Que eu dou aquela roubada pra mim, né Então é isso Espero que vocês também tenham gostado Deixa aqui o seu comentário O que você achou dele Se você quer outro Batera Deixa aqui qual outro Batera E se você quer estudar comigo Quer aprimorar os seus conhecimentos Na bateria No gospel chopp Aproveita essa oportunidade Porque eu não vou fazer isso de novo Olha só o que eu tô dizendo Clica no link Compra Que é por tempo limitado Só vem Tamo junto Tchau